3G aí de... Mete bloco aí meu amigo, bota, bota, mete fogo aí Mostra pra que tu veio fazer aqui Aí ó, muito lindo aí ó, meu amigo meu dia aí ó Na atitude, mais um pouco aí ó 3G, 3G Aí meu amigo Mostra pra que você veja aí Volta aí, que coisa linda Bota o cascalho aí meu amigo Bota o cascalho aí Volta aí, 3G aí rapaziada Só de bola Só de baixa aí ó Um abraço aí Davi Valeu aí ó